Caralho, hoje vai dar treta Caralho, hoje vai dar treta No baile do Mega, tá chovendo buceta E na Disney 7, tá chovendo buceta Caralho, hoje vai dar treta Caralho, hoje vai dar treta No baile do Mega, tá chovendo buceta E na Disney 7 No claro tu não quer, no escuro você perde Caralho, da piroca dos moleque Caralho, da piroca dos moleque Caralho, da piroca dos moleque Caralho, hoje o tempo acabou Tá bom pra pegar uma novinha que tá Hoje o tempo acabou O dia tá bom pra tomar uma sopinha Tomar na boceta Tomar na boceta Tomar na boceta Tomar uma sopinha É só isso que eu queria Vai, vai sentar na pica Vai, vai sentar na pica Vai, vai sentar na pica Ela vai, é só isso que eu queria Vai, vai sentar na pica Vai, vai sentar na pica Vai, vai sentar na pica Ela vai, é só isso que eu queria Essa é mais uma do DJ que sai Caralho, hoje vai dar treta Oi, caralho, hoje vai dar treta No baile do mega, tá chovendo buceta E na Disney 7, tá chovendo buceta Caralho, hoje vai dar treta Oi, caralho, hoje vai dar treta No baile do mega, tá chovendo buceta E na Disney 7, tá chovendo buceta No claro tu não quer, no escuro você perde Vral, Vral, da piroca dos moleque Vral, Vral, da piroca dos moleque Vral, Vral, da piroca dos moleque Hoje o tempo acabou Tá bom pra pegar uma novinha que tá Hoje o tempo acabou O dia tá bom pra tomar uma sovinha Tomar na buceta Tomar na sovinha Tomar na buceta Tomar na sovinha Tomar na buceta Tomar na sovinha É só isso que eu queria Vai, vai senta na pica Vai, vai senta na pica Vai, senta na pica Ela vai É só isso que eu queria Vai, vai senta na pica Vai, vai senta na pica Vai, senta na pica Ela vai